Crime contra a saúde. A Polícia Civil fechou uma clínica de estética no bairro Batel, aqui em nossa capital. Periferia não, bairro Batel. Apesar de estar localizada em um dos bairros mais nobres de Curitiba, o estabelecimento usava produtos com data de validade vencida e produtos sem procedência. Veja na reportagem. Estamos aqui no Decriza, que é a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde. Nessas últimas horas, os policiais dessa unidade, em parceria com a Vigilância Sanitária, realizaram uma operação em uma clínica de estética no bairro Batel e acabaram prendendo uma mulher de 70 anos, dona da clínica. Segundo as informações, um grande material foi apreendido no local de forma irregular. A investigação começou em 2014 e o que foi encontrado nesta clínica surpreendeu até os policiais. Produtos que estavam sendo utilizados pela clínica, produtos vencidos, produtos sem a rotulagem, outros com rotulagem em língua estrangeira, sem a liberação pela Anvisa, a utilização de agulhas de anestésico que é próprio a profissionais da área de saúde, dentre outros irregulares. E a proprietária disse o que para a polícia, delegado? Não, na verdade ela se valeu do direito constitucional de manifestar-se apenas em juízo. O uso desse medicamento poderia levar, por exemplo, um paciente à morte? Na verdade, esses produtos podem sim oferecer risco à saúde das pessoas, por estarem vencidos, e muitos deles, algumas embalagens, não havia qualquer rótulo. Daí por que não saber qual a composição desses produtos. Nenhum químico ou farmacêutico responsável, tampouco um médico responsável pela clínica. Obrigado. Obrigado.